Olá, tudo bem? Vamos aqui iniciar nossa aula do nosso curso de estatística de hoje com o assunto média variância de padrão. É muito interessante porque também se constitui um curso de Excel na medida em que a gente vai utilizar o Excel para o cálculo dessa medida estatística. A média é uma medida estatística de posição. A variância é uma medida estatística de dispersão do desvio padrão e uma medida estatística também de dispersão. O desvio padrão amostral estima na estatística o desvio padrão de uma população a partir de uma quantidade reduzida de dados, que é a amostra. É usado frequentemente o desvio padrão quando não é possível. Ou limitações de tempo, financeira, não se tem dinheiro para fazer a pesquisa. Ou também outros motivos. As condições para a pesquisa são ruins. Você tem que ir a uma zona muito perigosa, vamos supor, uma pesquisa na área de homicídios, um bairro que possui uma população muito violenta. Então, quando não é possível obter as limitações, ou limitações, ou limitações da população toda, a gente pega uma pequena parte da população para estimar a população toda, né? E essa pequena parte é chamada de amostra. Temos aqui os dados, vamos supor que a gente for fazer a população, certo? De uma pequena rua, perfeito? Uma pequena rua, e aqui estão os pesos, ou as massas, né? Massas das pessoas, dos moradores dessa rua, certo? Então, a gente foi lá, bateu a porta de cada pessoa, perguntou a população quantas pessoas vezes, ele viu na casa, e anotou os pesos dos habitantes, né? Então, o resultado foi esse aqui, nós tivemos 49 pessoas, de nossa população completa, então, a população 49 pessoas. E esses resultados estão dados em quilogramas, perfeito? É muito comum a gente perguntar, qual é a média do peso, né? Qual é a média? Então, vamos calcular a média, igual, média, abre parênteses, marcamos da primeira célula até a última, e fica a faixa todinha, a faixa da C12 a 18, aqui em cima, parênteses. Fechamos parênteses e damos o erro. A média foi 61,75 quilogramas, portanto, é o peso médio de toda a população presente nessa rua, né? É uma rua, evidentemente, bastante pequena. Então, vamos colocar aqui, média, a variância, que é outro conceito empregado, o Excel também calcula, igual, variância, né? Nós vamos aqui, a variância base na amostra, né? Em bases gerais, a variância da amostra, a variância, vamos aqui calcular a mesma forma, marcamos a faixa, e damos o erro, né? Eu sei que 11, e o desvio padrão, desvio padrão, também o Excel através da forma igual, 2,000, padrão, vamos marcar aqui, e entregar a mesma forma, não para a população e amostra, só para exemplificarmos aqui o conceito, 10,5407. A gente observa aqui, a variância, que diz o padrão com sua relação, talvez o padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, vamos calcular aqui a raiz, raiz, então, aqui, aqui, ó, mesma coisa, 10,54, 10,54. Então, vamos supor, por exemplo, a gente não teve condição de passar em todas as casas, né? A gente sabia que existiam 49 pessoas, por algum motivo, mas a gente pegou, e foi só nessa daqui, ó. Então, vamos separar aqui, vamos pegar essa amostra aqui, certo, ó, vou trouxer, vamos passar para cá, a amostra. Então, seria aqui uma amostra da população toda, 7,2,3, com 21 pessoas, 21 pessoas, certo? Vamos calcular aqui, dessa amostra, qual seria, né? Qual seria, por exemplo, para exemplificar o desenho padrão, né? Desenho padrão, desenho padrão, tá aqui, certo? Abre parênteses, marca uma faixa das 21 pessoas, que é essa aqui que vai do C27 ou é 33, fechamos parênteses, vamos no Enter. Olha, pessoal, o resultado aqui, ó, foi 7,69. Desenho padrão aqui foi 10,54, não foi o mesmo. É claro, nem, ah, os pesos não são todos iguais, se fossem todos os pesos iguais, as 49 pessoas, se a gente tirasse também uma amostra com 21 pessoas, os pesos também são iguais, seria igual, repara. Mas vamos supor, o seguinte, que eu não peguei, esse direito, essa amostra, eu peguei uma amostra maior, eu peguei daqui até aqui, eu peguei mais gente, ó, contra o C, aí eu levei para cá, vou calcular aqui, vamos colocar aqui, de lado, para ver, e vamos calcular agora o desenho padrão dela, né? Então, nós temos quantas pessoas aqui, ó, nós temos 7, 7 aqui, 7 vezes 5, nós temos 35 pessoas na amostra, amostra com 35 pessoas, e nossa população completa são 49, então, portanto, faltaram apenas 14 pessoas para completar as 49. O desvio seria quanto? Desvio, igual, né? Marcamos aqui, desvio, padrão, né? Marcamos toda a faixa, que é esta, portanto, do J27 a 23, deixamos para isso, temos um erro. Observe aqui, pessoal, olha, que esse valor deu 10,12. É um fato curioso, ó, 10,12 é maior, 2,000 padrão, né? É maior do que o 7,69, né? Mas, aqui nós temos 21 pessoas, aqui nós temos 35. Normalmente, quando a gente aumenta o tamanho de uma amostra, componente da população, aqui, com 21,35, o resultado se aproxima mais do resultado real. O resultado real, com as 49, foi 10,54. Com 21 pessoas, foi 7,99. E com 35 pessoas, 10,12. Portanto, quanto maior a amostra da população, normalmente a gente chega a atender a dar o resultado correto, se tivesse tido, feito, feita a pesquisa com toda a população, feito os cálculos das estatísticas com toda a população. Pessoal, era o que tínhamos para o momento, né? Espero que tenham gostado, continue a avaliar nosso vídeo, mandem seus comentários aqui, né, para o nosso canal. Grato! Estou esperando vocês nas próximas aulas. Tchau!